Bom dia, com certeza a gente tem treinado bastante, o professor Moacir e o Luiz junto com a comissão tem feito bastante treinos, treinos intensos e isso é bom, isso é bom para nós que vamos adquirir uma forma física muito boa, a gente provavelmente está treinando mais do que os outros times e essa é a nossa intenção, a gente está sempre na frente, a gente tem que treinar bem, tem que estar em alto nível, então os treinamentos estão intensos e isso vai ser importante e vai ajudar bastante a gente aí nessa sequência do Campeonato Paulista. Isaac, na última sexta-feira, o seu primeiro jogo treino aí, no seu retorno no Botafogo, vitória 1x0 em cima do Uberaba, eu queria que você falasse um pouquinho da sua participação em campo. O mais importante foi que nós conseguimos a vitória, estou feliz de ter voltado, de já ter conseguido fazer um jogo treino, ainda estou sentindo um pouco da adaptação, os meus companheiros, a filosofia de trabalho do Moacir, mas eu gostei, acho que eu não tive muita oportunidade assim de estar marcando os gols, mas é o início de um trabalho, a gente vai se adaptar com todo o elenco, o elenco vai se firmar mais, a gente vai se conhecer melhor e tenho certeza que daqui para frente o próximo amistoso já vamos evoluir bem e cada amistoso a gente vai estar evoluindo sempre mais. O presidente falou ontem com a gente e ele deixou bem claro que foi mantida a base do Botafogo, o pessoal já vem com o conjunto de algum tempo, eu queria que você falasse a respeito da sua chegada, a chegada de alguns outros atletas que estão dando um pouco mais de qualidade para o elenco do Botafogo para disputar o Paulistão e queria que você falasse em relação ao entrosamento dessa equipe, se o pessoal já está entrosado, se esse pessoal que está chegando agora como você está tendo dificuldade de entrosamento com o pessoal da base que foi mantida. O elenco inteiro tem qualidade, o elenco todo é qualificado, tanto é que o Botafogo é um clube muito grande e com certeza sempre vão estar aqui só jogadores de qualidade, é questão do nosso entrosamento, isso a gente tem melhorado cada dia mais, porque a gente vem se conhecendo melhor, é um grupo novo, é um grupo jovem, mas que tem um grupo bastante unido, a gente vê já que os jogadores são pessoas de bem, pessoas legais, pessoas de caráter e também de qualidade, então o nosso entrosamento cada dia mais vai melhorar e eu creio que a hora que o entrosamento estiver bom, vocês vão ver que o grupo vai fazer, nós vamos fazer belas partidas e se Deus quiser dar muita alegria para o Botafogo e para a torcida botafoguense. Isaac, tem um amigo meu que cobre o Corinthians em São Paulo, pelo site que é o Fernando Alves, aí eu sempre perguntava de você para ele, ele falava que você se esforçava muito nos treinamentos, vinha treinando bem, tanto é que você era sempre relacionado pelos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O que faltou para o Isaac entrar em campo? Faltou uma vontade maior dos técnicos que passaram por lá? O que ficou esse gostinho aí, Isaac? Por que não entrou? Ah, cara, é complicado eu falar o que faltou, né? Eu creio que as coisas acontecem como tem que acontecer no tempo de Deus, mas como você falou, eu me esforcei, eu dei o meu melhor, fui para vários jogos, fui convocado, infelizmente não tive a oportunidade de atuar, então por isso mesmo fica difícil falar, né? Se eu tivesse tido uma oportunidade e tivesse ido mal, talvez poderia falar, ah, ele não jogou porque não foi bem e tal, mas é complicado, como eu te falei, eu não tive essa oportunidade, mas eu fiquei feliz pelo tempo que eu passei lá, foi um tempo bom de qualidade, porque eu evoluí tanto como pessoa, como jogador, acho que foi importante e espero que agora eu consiga agregar no grupo, né? Sempre respeitando os companheiros e que a gente possa fazer um belo campeonato paulista. O Isaac que saiu do Botafogo, que disputou a Copa São Paulo, foi muito bem, e o Isaac de hoje, é outro jogador, mudou, o que você veio para acrescentar Botafogo e o Disputo Paulistão de 2017? Cara, o jogador, digamos que é o mesmo, mas com experiências diferentes, mais maduro, mais experiente, não de idade, mas por ter conhecido, por estar no meio de um clube tão grande como o Corinthians. Creio que isso vai ajudar bastante, esse amadurecimento, essa experiência que eu tive, um ano e meio eu fiquei lá, treinei, trabalhei com pessoas de alto nível, então acho que isso foi muito importante e vai agregar bastante agora para que eu possa ajudar o Botafogo. Isaac, você percebe também que o olhar da diretoria do Botafogo para o Isaac ficou diferente com esse seu retorno? Olha, eu sinto sim, sinto feliz, porque a gente se sente mais valorizado, não que o Botafogo nunca me valorizou, porque a gente sempre fez belos campeonatos aqui na base, os garotos da base, fomos vice-campeão paulista, sub-20, vice-campeão da Copa São Paulo, a gente tinha um elenco muito forte e a gente já era valorizado pelo Botafogo. Mas depois que você passa por um tempo, isso é natural do futebol, você passa por um tempo por um clube grande, isso aumenta um pouco. Então, eu estou feliz, eu espero retribuir toda essa confiança que a diretoria, a presidente e o Botafogo têm dado para mim. Eu tenho um carinho muito especial pelo Botafogo, que é onde eu cresci, é onde eu evoluí, espero evoluir cada dia mais. e com certeza eu vou dar o meu melhor para o Botafogo. Só para finalizar, então, Kisa, comigo aqui da Rede Fé, eu queria que você falasse especificamente sobre o jogo de amanhã contra o São Carlos. O Moacir deu dica, deixou entender quem vai jogar, quem entra jogando, como vai ser, você está relacionado para começar o jogo, vai entrar no decorrer, o que você pode adiantar para a gente, para o ouvinte da Rede Fé? O Moacir tem treinado todo o elenco, Moacir é um cara que dá moral para todos os jogadores, então, tem preparado bem esse time aí que vai entrar amanhã, não só como esse, mas como todos os atletas, tanto é que parece que no intervalo ele vai trocar todo o time, então, o importante é que todos os atletas estão se entregando todos os dias nos treinamentos, estão se doando para o clube, para o Botafogo e para nós mesmos, jogadores, a gente está bem fechado, está bem unido assim, a gente só espera melhorar um pouco esse entrosamento, mas isso é natural e com o tempo de treinamento a gente vai evoluir nessa parte, com certeza. Pois é, que os jogadores que foram contratados, laterais, volantes, meia e atacante, por enquanto foi mantido aí o Vitinho, que se recuperou de contusão, já participou do último treino, do último jogo treino contra o Uberaba, e você que veio do Corinthians, você escuta durante os treinamentos a necessidade de vir um outro atacante para disputar a posição ali com você? Olha, se vier, é natural, até porque é necessário ter mais de um atacante, mas isso aí com a diretoria, isso com o Moacir e toda a comissão dele, e se vier, vai ter que agregar no nosso grupo, vai ter que se fechar conosco, e é sempre bom ter, se vier um jogador de qualidade, um jogador que nos ajude, todos serão bem-vindos. E aí E aí E aí E aí E aí